Música Gratidão mesmo que eu tenho a empresa Westpharm, a Magnus e a Admax que estão nos doando, cumprindo com a sua responsabilidade social e a gente está aberto sempre a receber as doações, as empresas quiserem nos ajudar será sempre muito bem-vindo é muito importante a gente conseguir ter essas parcerias com empresas para a gente poder ter esse estoque de alimento, de ração para os pets acho que as empresas de Limeira, os empresários, eles têm que se solidarizar com isso aí e a gente faz a nossa parte a doação faz parte do propósito da empresa a empresa tem um propósito muito forte que é amparar idosos carentes, pessoas e animais com deficiência e como a gente atua nesse ramo de alimento para pet a gente consegue contribuir dessa forma Música 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 Música